Música Seguinte, mar, lua, areia, natureza em geral Eu sou loura e toda loura é infiel à humanidade Toda loura tem algo de boneca, de mulher fatal, de vamp Toda loura quer e é sinônimo de riqueza, poder, sensualidade Toda loura quer domínio total dos sentimentos mais secretos A loura é o centro avante da ambição da humanidade Música 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 Calcinha, exorcê, calcinha, é O fetiche morda a humanidade mais recente Chega ao seu centenário e você perguntará Por que tanto frisson em torno de uma peça de lingerie Calcinha, exorcê, calcinha, calcinha, exorcê, calcinha O disfarce insinuante dos polos sexuais femininos mais magnéticos Polos magnéticos transformados em enigmas Levemente, sensualmente tapados por duas fatias de pano Em forma de V, V de volúpia, V de ventre, V de Vênus, V de vida Cem anos de calcinha, toda nua Toda nua Toda nua E agora, a calcinha vai seguindo na sua missão O maior poder de sedução e graça Vai chegando na sua missão de Servir de antessala Para as partes mais visadas e erotizadas As mulheres Vida longa, a calcinha Vida longa, calcinha Calcinha, exorcê Calcinha Calcinha, exorcê Calcinha Todas as louras fazem parte de várias dinastias Que na história da humanidade Forjaram os arquétipos da beleza universal Cada sentimento humano tem uma loura como raiz mitológica A gente vai falar da dinastia de Eva Eva era loura Mordeu a maçã da árvore da ciência E ofereceu para Adão Que numa dentada Reza a lenda Jogou fora o paraíso Eva foi decididamente A primeira loura fatal Eva revelou aquilo que todo mundo sabe Mas não admite Deus só quer Quando o diabo descer Aqui estamos no Tamoio de São Gonçalo Clube de tradição carnavalesca Que sempre abria transmissões televisivas Do Carnaval Carioca Agora, coqueluche local É o concurso garota segunda sem lei Nem só de praia Vive a sensualidade carioca O que é importante na mulher É a estética e a beleza facial O desempenho, a postura A passarela é da bola E os adultos de vocês Você já participou de algum concurso? O Carnaval de São Gonçalo Garota São Gonçalo Gata rubro-negra Gata do corpo pintado Como você se sente? Sempre nervosa Coração dispara Vai a mil O que seus pais acham Quando te vem desfilando De maiô Assim, toda boazuda Teu pai não grila com isso não? Não, minha mãe dá a maior força Agora meu pai morre de ciúme Pretendo ser manequim sim Eu adoro ser isso, sabe? Estou sendo muito feliz Estar aqui desfilando Para todo mundo Ao público Você acha que as louras Chamam mais atenção Do que as morenas? É, as louras Chamam atenção Mas os homens Namoram as louras E casam com as morenas Ela é manequim, atriz e modelo É a Regininha Soares Eu digo Regina Eu digo Regininha Eu digo Regina Eu digo Regininha Doura arrepiante do amor Doura arrepiante do tesão Regininha Doura arrepiante da ternura Regininha Doura arrepiante do amor Regininha Doura arrepiante do amor Regininha Doura arrepiante do tesão Regininha Doura arrepiante da ternura Regininha Doura arrepiante da ternura Doura arrepiante da glória Doura arrepiante do amor Regininha Doura arrepiante do amor Regininha Doura arrepiante do amor Doura arrepiante do tesão Regininha Doura arrepiante da ternura Doura arrepiante da ternura Doura arrepiante da glória De sangue e mel, seu corpo é chalorado, amém, meu escoço Amém, Regininha, amém Amém, Regininha, amém Amém, Regininha, amém Amém, Regininha, amém Eu digo, Regina, eu digo, Regina E amém, eu digo, Regina, eu digo, Regina E amém, para o vaso, instinto Para o vaso, instinto Para o vaso, instinto Para o vaso, instinto Loura, bola, em sangue e mel 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 Ai, 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 ai Assim eu não aguento Ai, 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 ai Amém